E aí galera, aqui quem fala é o Levinho, trouxe aqui pra você armar o vídeo do nosso próximo leitor Tamo aqui hoje pra jogar com o Sorofaganak, que também recebeu o remodel E pera aí, deixa eu começar, porque eu tô ouvindo aqui uns bichos, olha só, olha só galera Tem um tovo e um espino ali, junto Vamos mandar, vamos mandar Tamo lá pra jogar aqui Bom, eu tô aqui com ele, baby, né, pra sentir crescendo com ele E bom, o modelo em si, como eu falei no vídeo de aula, não vai ter muita coisa pra gente comentar Porque o modelo dele é basicamente uau, só que preto e tem algumas diferenças de tamanho, né E pelo visto, quando ele recebeu o remodel, ele também recebeu um burn, né Que vocês viram lá, no vídeo que eu gravei com o Purusaurus Ele tá com uns 1700 de vida Então vamos lá, vamos tentar sobreviver aí E vocês já saem, né galera, como eu comentei Eu vou estar trazendo aqui vídeo solo Nossa, tem uma glésia ali Oba, vamos tentar pegar, como eu tava falando Eu vou trazer aqui primeiro o vídeo solo dele Pra mostrar o modelo, o dinossauro E aí depois eu vou chamar a galera pra gente gravar vídeo de grupo, ok Só não estou prometendo que o vídeo vai sair logo, viu Não, não, ah não Nossa, eu caí Então tá galera, eu vou dar aqui menu pra eu sair aqui Desse buraco, mano Que é muito exata Sério Ai, ai, como eu vou sair daqui agora Deixa eu ver se dá pra escalar Acho que nem dá pra escalar É, então tá galera Vamos ver se eu gostei no vídeo E eu já volto Ó galera, ficamos aqui Juve já E olha só uma coisa bem bacana Os olhos do Spice são vermelhos Olha só, pra dar ele Uma aparência mais malvada Mas de vilão mesmo E bom, eu tô ouvindo aqui uns gritos Tem um barulho aqui Golden Ah, parece que é Koji Então vamos lá Eu tinha visto aqui um Tere Como é que é o nome? Um Tere com aquelas que Ah, pior que eu não sei o nome Nightmare Tere Eu acho É aquelas que tem uma boca na barriga Rosinha Eu tinha visto uma versão Zubi aqui dela Então vamos ver, né Eu não sei Eu acho que eu sou mais forte que ela Provavelmente não Olha ali o barulho Golden Tem ali outro barulho com ele Um filhote E tem ali ó Um Camara Como é que é o nome? Um Diamond Camara Ó, tem um bichinho aqui Comer uma carcaça Ah, tem carcaça aqui então Nem vou atacar ele Desse ele aqui Fica de boca E bom, tem comigo daqui Ó Esse Wolverapto ali é player Então vamos ver, né Eu não sei se ele tá adulto ou não Provavelmente ele me mata E eu tô ouvindo agora um Rex Fica de olho Fica de olho se não é aquele ave Querendo virgança contra o barulho, né Olha lá O Wolverapto aqui é adulto Não parece ser cozy Ó, tem um carcaça aqui Então não tem que atacar ninguém Olha aqui o Wolverapto Não sei o que ele tá fazendo Ele tá ali perseguindo o coisinha Ele tá lá usando emoji Acho que o bichinho tá com medo Aí ele tá fugindo, né Que é aquela coisa Os caras mandam um coraçãozinho Manda emoji pra sair aqui Ah, eu sou amiguinho Enquanto chega perto Catchum Tem um outro tovo ali Ó, tem um bora ali Acho que é filhote Deixa eu ver maior que isso Mas não vou atacar ele agora Eu tenho carcaça Ó, tem um cuidado com aquele bicho ali Porque ele é cozy Ei, pra que atacar, cara Tem carcaça aqui Ei, tem carcaça aí Ah, ele é cozy mesmo, galera Ah, mas não vai ficar assim não Você me aguarde, viu Mano, cara, merda Sacando com uma carcaçinha do lado Ah, mas ele vai sofrer, viu, galera Eu não vou ficar Como é que fala Levar frustração por coisa não, viu Mas isso não vai ficar assim não, cara Chega, já tô cansado Vou até mostrar no vídeo mesmo Porque O que é melhor do que Ver coisas se ferrando, né Todo mundo ama Eita Cuidado que Ah, olha ele aqui Censa aí, camara Só deixa eu ver se pelo menos Ele voltou pra comer a carcaça É, a carcaça sumiu Então talvez ele tenha voltado Mas mesmo assim Vamos ficar de olho nele Porque ele passou pela carcaça E foi atrás de mim Se bem que ele parou depois, né Então não sei não Mas já estamos aqui criando a PEC Se eu identificar qualquer coisa Eu vou guardar minha NEST É, eu vou pra cima Então tá Agora sim O teste definitivo Ele vai estar vindo pra cima de mim Vamos ver Olha só, o Trodon tá atacando ali O Ziga Se vira, viu Trodon Eu não vou te proteger não Ela tá com o carcaça Porque quis Olha lá Agora ele tá aí atrás Do Trodon É, o Trodon se meteu em confusão Porque quis Ah tá, era só uma árvore Eu sei que tinha visto um dinossauro ali Olha lá Bora ver o que ele vai fazer É, foi bem estranho Aquela vez que ele me atacou Ele passou pela carcaça Mas talvez ele tenha voltado Então Vou deixar passar Mas pelo menos Eu já tenho aqui A PEC criada Então Se eu notar alguma coisa estranha Eu já Boto o NEST Pego um Dino E finalizo Olha só quem vai ser Galera Se não é o famoso Concavinator O bicho que mais dá comida Aqui nesse jogo Dá mais comida Que Saurópode Eita Tem lá um Massimossauro ali Não, não, não Você não vai pra água não Sai de perto da água Eu já vi o seu safado Mano, esses botes São muito malandros Quando eles começam a morrer Eles vão em direção Na água, mano Os plantos safados Ó, o Massimo tá ali Mas ele não parecia ser adulto Era muito pequeno Pra ser adulto Olha só esse galera 450 É muita comida Já tô quase adulto, galera Eu não sei Mas eu tenho a impressão Que esse bicho aqui Cresce mais rápido Que o Halo Não tenho certeza Nossa Tem um Dino ali Usando a skin Dino Universal É, bem bonita Essa skin E acabou Inundação É Essa aí Não foi das grandes Olha aqui É, o Dino Dino Universal Parece agora um BB Giga Olha ali O Massimossauro É, mas Tenho que me cuidar Porque esse bicho aqui Ah, a gente tá com fome Tá aqui Ah, nossa Eu não sou adulto Já tava apertando Eita, eita Olha só quem voltou Não dá Olha aí com esse bicho Que ele é traiçoeiro Ah, mas quando eu ficar Doutor Vou muito caçar ele Ah, tem um bicho aqui Nossa, mano Esse spot Olha lá Bora ver agora Se ele vai me atacar Tem duas Olha lá Viu Vai vir pra cima de mim Ah, agora tu já era É, ele é coisa Vou matar Vou matar Ah Tá logo aqui Minha Neste Olha lá Fiz esse amigo dele É, é É É bom Que você Closer, né Morre aí Safado Olha lá Saiu pra ser Close Aí Vencemos Olha lá Galera Agora um bônus No vídeo Muito bom Tá Vou dar uma resenha Aqui com o meu bicho Agora bora voltar Eu peguei o tele mesmo Galera Porque O tele é tecnicamente Herbívoro E nós fomos parecidos com o ovo Aí eu sabia que ele ia Vim aqui Tentar ser meu amigo De verdade Aí quando ele chegou perto Já mandei bala Porque tele tira muita vida Tem dano, digo E aqui está, pessoal Saurofraganax Adulto, mano Sério Olha só o tamanho desse bicho E agora a gente dá pra gente ver melhor O modelo Olha só Ele tem meio que uns espinhos Digamos assim, ó Na coluna Na cabeça E os chifres aqui dele Nossa Muito bonito Da hora Adorei E o bom desse modelo aqui Dualo também Que eles respeitam Os antigos Os modelos base Dos dinossauros Porque é Preto E branco Era como era A skin clássica Lá do Sauru Faganai Essa primeira E a Dualo também, né Só que com algumas mudanças Parece mais realista Bem mais A minha A minha A minha Drontador Gostei muito Bem da hora Olha só Tem um puro Sauro ali, mano Esse é Ele é muito grande Esse bicho Aproveitar, né Para ver aqui Como é que são Os rugidos dele É, bem da hora Meu, olha ali O largatão, mano Muito bom Ver esse bicho Se movimentando E bom Tem aqui a minha Nessa que eu botei Eu acabei botando Uma bone Caso ele veja Para ele não quebrar Aí, agora está dando Porque antes Não estava quebrando Cuidado aí, bichinho Eu vou acabar te acertando Quebrar aqui logo Porque aí Caso queira Dar menu Ou para fuzil Ou para trocar de bicho É um outro local Para cuidar de coisa Aí eu não vou conseguir Por causa disso aqui Então eu vou tirar E aí quando eu precisar Botar Nessa Por causa de coisa Eu já vou ter Olha lá O pururu Tá lá Tocando o saropo sem dom Aê Boa Voltou aqui a água Sumiu o gelo Então agora Vai beber aqui De boa Tem que ficar de olho Nesse Burussauro Você não sabe O que é que ele vai aprontar É, parece que ele está Lá embaixo Tem aqui uma skin Do Tirano Titan Dark Tirânios Então agora Vou andar um pouquinho Enquanto eu ficar Com fome Eu vou aqui Abater alguma presa E eu já volto Ok Vê se Surgiu ali Um Luso Titan Não, não é Luso Titan Não É funta alguma coisa Olha lá Com aquela skin Bem da hora Olha ali O puru Está ali parado Dá para ver Pelas costas dele Tem alguma coisa Está atacando aqui Aqui embaixo Que eu vi sangue Olha lá O puru Vai tentar Matar ali O Sauropode Se ele quiser Acho que ele consegue Sauropode Não é lado Mais forte Se eu não me engano Porque Não sabe Se essa skin Muda alguma coisa Nos status Aqui galera Eu já tento Caçar ali O Suno Plus E acabou morrendo Vou ficar aqui Com a carcaça dele Olha lá Tem um bicho Aqui Eu acho que Eu conheço Essa skin Acho que é um Ah Pior que eu não lembro O nome Do bicho Olha lá Dá para ver Eles aqui Embaixo d'água Muito da hora Olha ele Está vir aqui Atrás de mim Parece Não, não está Olha lá Aquela skin Do Elasmosauro Está adulto Já Pequeno Viu Olha lá Assumei aqui A carcaça Melhor tu correr Viu Suno Porque se eles Querem te atacar Eu não vou Eu não vou impedir Olha lá Muito bizarro Dá para ver Os bichos aqui Em volta d'água Embaixo d'água Digo Ah Ele precisa de vida Coloquei um ovo Para ele Muito bizarro Isso Mas é muito lindo Também Então vou dar uma olhada Para eles E a gente encontra Alguma presa Que vale a pena Porque filhotes Uve Não tem tanta graça Se bem que Eu acho Dependendo do Dino Eu não vou poder caçar Porque eles podem ver Eu nem estou Nem 50% adulto Parece que esse bizarro Ele provavelmente Vai dar Quase um 100 de dano Por aí Vou dar só mais uma andada Para ver se eu encontro Outras presas Os jogadores Porque o server está seu Mas ninguém aparece Porque o pessoal Deve estar todo escondido De filhote Porque eu só estou vendo Filhote aqui no server E desde que eu matei Lá aquele Cosella Joey De Qual o nome Oviraptor Aí nunca mais Teve confusão aqui Está tudo na paz Estou no seguida Ordem natural Olha ali O Purusaurus Acho que era ele Que eu estava ouvindo Eita gente Olha só o que eu achei Ali mano Um Quetzel Vamos ver se consigo Pegar ele de surpresa Mano Vai lá Matar Antes que ele voe Tem que dar o máximo De dano possível Antes que ele consiga voar Ah mano Será que ele morre De sangramento Ah nem vou conseguir Mano Será que ele morre De sangramento Que eu dei muito dano nele Olha aqui Que eu nem consigo ver agora Ah Está recuperando vida Mas Mas Será que eu não Dei dano nele Aquela coisa né Se não tiver Elda Aí tem vezes Que nem dando Tudo dá nos bichos Sangradido É Então Por isso Também Que ele deu Sangramento em mim Por isso Que eu falo É muito estranho Olha lá Ele está indo Agora se abaixar Aê Matei Cadê Aê Boa Vou esperar aqui Passar a garrinha Boa É Para vocês verem aqui Como é que funciona Então Se até um quest Me dá sangramento Imagina outros bichos É Então Até eu ficar Elde Acho que vou ter que me sustentar Com os uvis E os filhotes mesmo Vou aproveitar E fazer aquele teste né Vou ficar aqui na carcaça Vamos ver quanto tempo ela dura Para assumir Ok E assim que ela sumir Eu falo para vocês 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 Boa galera A carcaça sumiu Fiz aí Um comparativo Ok Vou estar contando aí Durante só um tempo em carca A carcaça durou Mas só que no jogo Meio usado Dá para ver Carcaça de player Dura muito pouco Nem dá para comparar Sério Eu acho ridículo Isso porque não dura Nem um minuto Olha lá Tem um cara ali Usando a skin Do Godzilla Nossa Um clown haze Aqui galera Quem lembra Da época Que essa skin Dava uns 500 de dano Sério Era ridículo Aí Licença É Está tudo na paz Aqui Eu vi Enquanto eu estava lá Contando ali Quanto tempo Durou uma carcaça Eu vi Eita Isso aí é adulto Isso aí é adulto Brincar não Não subestime O rei dos monstros Tá Vamos lá Tem um bar Ali eu também estou vendo Um filhote de Qual que é o nome Um brachiosaurus Que meu deus Que remodel Bem vindo Viu Porque o Brachiosaurus Antigamente Galera A animação De ataque dele Era muito lento Até tudo Dá dano No bicho Já estava morto Então sério Ainda bem Que trouxeram Esse novo remodel Que mudou isso Olha lá Vamos ver aqui Eu já estou 80% Olha só meu dano Está 96 Só que está Subindo bem devagar Então Eu surto Que esse bicho Vai ter lá No máximo Uns 105 de dano Eu não acho Que Nem acho Que vai chegar Uns 110 Porque sobe Bem devagar O dano Porque Quando eu estava Em 70% Aqui Aí meu dano Estava em 91 E agora Está em 82 Meu dano Só subiu em 5 Então Eu teorezo Que esse bicho No máximo Vai dar 105 de dano É Eu não sei A única coisa Que eu afirmo É que ele não Passa de 110 Nossa Um montão De carcaça Aqui Eu estava vim De caçar Mas nem dá Porque eu fico Clicando coisa Então também Não vou ser coisa Nem que seja Para dar emoção Para o vídeo Olha aqui O Ziguinho Acho que é aquele Que tretou Com o Suno E perdeu Opa Esse som Aí é Quando o Sauropo Já ataca Ah O Baro E o Spino Parecem Estão brigando Sei lá Deixa eu ver aqui Ah Deve ser teste De dano Eu acho Porque os caras Estavam ali Modo de boa Deixa eu ver Se eu consigo Pegar A boca O que é que eles Estão fazendo O que é que eles Estão Estão Se atacando Sei lá E chegamos Pessoal Estamos 100% Elde Olha só Como eu falei Nem 105 de dano Ele bichinho Chegou Ele está dando Ele dá 104 de dano Ok E olha só A vida dele Bem da hora Está bem fortezinho Ele Eu acho bacana E a taxa de ataque Dele Como eu estava vendo É um pouco Menor que a do Alon Mas eu acho Que em comparação De um Rex Ou de um Spino Deve ser mais rápido Ou é a mesma coisa Eu não sei dizer Mas bom galera Eu vou ficar por aqui Mesmo Eu ia tentar Caçar uma Os pulsos Para a final Dos vídeos Mas eu pensei Estou pensando aqui Digo Porque o pessoal Aqui está Todo mundo de boa O prontismo deles Então eu vou desçar Vocês sabem Que eu não gosto Muito quando o Sef Fica assim Porque aí Desde ser um jogo De sobrevivência Viram um jogo De farm Eu acho chato Mas vou desçar Aqui o pessoal De boa Com os dinhos deles Ok E além disso Eu vou regravar Vou trazer mais vídeos Com o Sarofaganaz Mesmo em grupo E também Com as skins Porque tem uma skin Do Sarofaganaz Aqui que é bem da hora Bem diferente Aí eu trago Já com o Eliel E aí vocês vão ver Que que esses bichos Capazes Olha só Já tem uma glass Aqui Viu Eu lá pegando a glass Então é isso Obrigado por ter assistido Até agora Não esqueçam De gostei Se ainda não for Inscreva no canal Se inscrevam Por favor Como eu falei Quando eu estou gravando Aqui esse vídeo O nosso canal Ainda não bateu A meta de 470 Mas talvez Quando vocês Foram assistir Quando eu lançar Talvez a gente Já tenha batido Ok Mas é isso Obrigado por ter assistido Até agora Tamo junto Valeu Fui Bye Tchau Tchau